Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1922. Começava a primeira transmissão do rádio no Brasil. A primeira rádio novela foi transmitida pela Rádio Nacional em 1941, às dez e meia da manhã, Em Busca da Felicidade. Em 2021, nos 80 anos da rádio novela no país, a EBC regravou a cena de Em Busca da Felicidade. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade Esse modelo que foi instituído com Em Busca da Felicidade e foi aplicado a diversas outras rádio novelas e a novela brasileira que você vê hoje e os sucessos que tem. Usou essa fórmula, é sucesso para o público. Em 28 de agosto de 1941, estreava no rádio brasileiro um fenômeno de audiência e que prenderia a atenção dos milhões de brasileiros. Mudava-se também o jeito de transmitir a notícia. Entrava no ar a testemunha ocular da história, o repórter Esso. Desde o início da primeira transmissão de futebol, o rádio consagrou diversos locutores esportivos. No Rio de Janeiro, na Super Rádio Tupi, está o locutor conhecido como o fenômeno do rádio brasileiro. São 12 copas no mundo no currículo, milhares de partidas transmitidas e uma carreira no rádio que começou aos 14 anos. José Carlos Araújo, o garotinho. A locução que prefere é a do título do Brasil, na Copa dos Estados Unidos, quando a seleção ganhou o tetra. Que eu não tinha transmitido aí num título mundial como locutor. Vamos lá, Roberto Bádio! Aparel, vai lá! Caminha Bádio, apontou, atirou pra fora! Brasil! 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 Brasil é campeão no mundo! Brasil! O tetra chegou! O tetra chegou! Ao longo dos 71 anos da Rádio Aparecida, muitos padres e irmãos sedentoristas evangelizaram pelas ondas desse meio de comunicação. Um dos grandes nomes é do servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida. Além de pregar a palavra e o amor de Nossa Senhora, era formador da doutrina da igreja e preocupado com a formação social dos ouvintes. O Padre Vitor cresce, estuda, forma na evolução do equipamento chamado rádio. Padre Vitor preocupado com a condição de vida das pessoas, com a qualidade de vida das pessoas. Por isso, não só ele, como também os missionários redentoristas que atuavam na rádio e no santuário, sempre faziam campanhas promovendo uma maior qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto